Eu tô aqui com esse ator maravilhoso, Matheus Costa. Eu tô com a Nanda Costa. A gente tá fazendo o Derrapada, Mãe e Filho, no filme. E a gente tá aqui na escola Botelho... Reis. Botelho Reis, em Leopoldina. Essa escola linda. Que lindo que ficou a escola. Demais. E a gente quer agradecer... A Energiza. A Energiza, por incentivar, por patrocinar o cinema. Pra gente gravar aqui em Leopoldina, em Cataguase também. Também. Tá ficando lindo o filme. E eles tão ajudando bastante, num momento tão difícil como esse, que é gravar um filme. Obrigada, Energiza. Muito obrigada.